E aí, Ronald Gamer, beleza? E bom galera, estou aqui trazendo mais um vídeo pessoal E dessa vez aqui galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, que dessa vez aqui, mano Estou trazendo bem rapidinho aqui pra vocês, porque mano, já está acabando minha bateria E mano, eu tenho que falar uma coisa muito rápida pra vocês, mano Eu cortei meu cabelo, olha como é que ficou da hora, velho Eu cortei com uma moça chamada Gadu, um abraço aí Gadu E mano, olha o que ela fez no meu cabelo, muito legal mesmo Ela passou alisante no meu cabelo, ficou muito fera mesmo, beleza galera? E mano, não dá pra pintar meu cabelo, porque eu faço já relaxamento, entendeu? Então não dá pra pintar meu cabelo, mas eu... Então não vai dar pra pintar meu cabelo, beleza? E mano, é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa aquele tapão no gostei Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo Se inscreva no canal se você não for inscrito Aperte no sininho pra ativar todos os vídeos Que aqui, quando eu fazer vídeo E se você tiver apertado no sininho Você vai receber todos os vídeos que eu faço Todo sábado, domingo e segunda, talvez Segunda talvez, né? Que eu faça, que eu tenha alguma coisa pra fazer Beleza galera? Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até sábado, até domingo e segunda, né velho? Tchau!